Talvez em algum momento você já tenha esquecido de pagar seu boleto ou, por qualquer motivo, ele chegou depois da data prevista de vencimento. O que fazer? Agora, o seu boleto proposta de doação poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica em até 60 dias após a data de vencimento. Olha que legal! Então, amigo anjo da esperança, fique atento! Se você faz a sua doação por boleto bancário, agora pode pagar em qualquer banco, mesmo depois de vencido. Só fique atento ao prazo estabelecido de até 60 dias após a data de vencimento. Os bancos de todo o Brasil estão se adaptando a essa nova regra. Mas se tiver qualquer outro problema, ou ainda tiver dúvidas, entre em contato com a gente. Nosso telefone é 0-12-21-27-3030 ou pelo WhatsApp 12-981-76-6630. Está cada dia mais fácil fazer parte desse projeto. Seja um anjo você também!